aparecer. Mas existe algum tipo de pressa, por exemplo, vamos contratar logo antes que aconteça esse transfer ban, ou o planejamento de reforçar o elenco não muda nada? Então, alguns jogadores, e é claro que eu não vou falar o nome, não posso, não podem vir nesse momento, que já jogaram por outras equipes, então vai ter que esperar o estadual terminar, claro que eu não posso cravar que está 100% certo, mas são as primeiras conversas que a gente já tem em cima das nossas observações, em cima das nossas necessidades, creio que vai chegar aí umas três peças bem pontuais daquilo que a gente precisa, para que a gente fique mais forte, porque, só para você ter uma ideia, o Joaquim é sempre um risco de perder a qualquer momento, o Jair é um jogador que sabemos que com a idade que tem, com o potencial que tem, pode começar a servir sempre a seleção, então é um lugar que a gente não pode ficar descoberto, aí tem a questão do lado direito, de um atacante, que é Pedrinho e Otero, que vem revezando ali, o Otero já foi convocado para a seleção, no meio do ano, tem a Copa América, daqui a um pouquinho esse cara vai para a Copa América, e você fica aí um mês sem o cara, e a gente não pode errar, essa é a conversa aqui dentro, não podemos errar, então a gente está muito de olho, é claro que não é para agora, mas sim para abril ali, antes que comece a Série B, que é o final de semana do dia 20, se eu não me engano. né, E aí,